E uma equipe do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais de São Paulo, já chegou aqui à região depois que bandidos tentaram explodir um caixa eletrônico em Birigui, dentro de um prédio de atendimento do serviço de água e esgoto da cidade. A Michele Bacilar tá pronta pra falar comigo? Já tá aqui no telão, hein Michele? Boa tarde pra você, as informações. Boa tarde, Casa Grande, boa tarde pra você que está assistindo ao SBT Interior. Olha só, Casa Grande, a equipe do GAT chegou agora há pouco de helicóptero e já está em Birigui, onde tenta retirar a dinamite que foi encontrada em um caixa eletrônico em uma unidade de atendimento do departamento de água e esgoto de Birigui, que fica no Jardim Guanabara. Essa dinamite aí foi encontrada, Casa Grande, na boca do caixa e os bandidos chegaram a acender o pavio, só que a bomba falhou. Eles quebraram o portão, o portão principal do local, pra ter acesso a esse caixa eletrônico e também quebraram uma porta de vidro. Mas a polícia informou que um buraco na parede também foi encontrado. A gente só vai saber, né, a ordem cronológica disso, se eles fizeram esse buraco primeiro e depois quebraram a porta pra sair. E quem viu essa movimentação toda foram os vizinhos. Isso aconteceu durante a madrugada. Eles viram essa movimentação aí e chamaram a polícia, que chegou rapidamente, mas não encontrou nenhum suspeito. Foram os vizinhos que acionaram a polícia porque no local não tem alarme, né? A prefeitura informou que o local não tem alarme, mas que tem sim uma câmera de segurança que vai ajudar a polícia a encontrar aí esses criminosos. Olha só, Casa Grande, nesse momento aí vocês estão vendo as fotos, acabaram de ver as fotos, de que o local está isolado porque a equipe do GAT está trabalhando pra retirar essa bomba. Por medida de segurança, o local está isolado, nenhum funcionário pôde entrar na unidade hoje e os moradores que moram ali próximo não precisaram sair de suas casas, né, por medida de segurança. Isso não foi necessário. Por enquanto, os atendimentos estão suspensos até o final do dia, né, até que a equipe termine o trabalho e o local esteja 100% em segurança pra que o pessoal possa usá-lo normalmente. E a prefeitura também informou, Casa Grande, que está à disposição da polícia pra esclarecer esse caso aí. Tá certo, Michele Bacelar, obrigado pelas informações, uma boa tarde pra você. Cobertura completa do trabalho dos homens do GAT, você acompanha na segunda edição do nosso SBT Interior.